Olá pessoal, eu Glaucia Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar do cacto amendoim. Não se esqueça, gostou do vídeo? Deixe aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora, vem comigo! Cacto amendoim, nativo da Argentina, seu ciclo de vida é perene e varia de 5 a 15 centímetros de altura. Suas hastes, com o tempo, se sobrepõem umas sobre as outras, tornando-se pendentes. Suas flores são lindas, vão do tom alaranjado ao vermelho e aparecem na primavera. Se abrem durante o dia e se fecham à noite. E duram apenas uma semana. É resistente e rústico, se adapta a todos os climas do Brasil. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, arenoso e bem drenável. As regras devem ser bem moderadas. Procure regar quando a terra estiver cita. Multiplica-se por sementes ou por divisão da planta. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!